Você conhece esse cara, o nosso sniper Santiago Scala, o Santi, ó, firme treinando pro grande duelo de três pontos do jogo das estrelas que acontece nesse final de semana. Bom, a disputa dos jogos de habilidade vão ser na sexta-feira, depois de amanhã. Aliás, amanhã, né, hoje é quinta-feira. Então, o nosso querido Santiago Scala treinou aí nos últimos dias os arremessos de três, porque ele é atual campeão dos arremessos de três pontos do jogo das estrelas da NBB e vai em busca do bicampeonato. E claro, a gente vai ficar na torcida, vai trazer todas as realizações dos jogadores francanos nesse jogo das estrelas do NBB e claro, segunda-feira cobertura completa aqui no JR23, viu Samuel? Muito bacana. Aí, é claro, focado, né, a gente sabe que na hora que o bicho pega, aí a responsabilidade aumenta ainda mais, mas é persistência, né, nos arremessos e é um jogador diferenciado e não é à toa que tem ajudado muito a equipe do SESI Franca Basquetebol.